A minha intervenção vai-se basear muito naquilo que é uma responsabilidade que me foi atribuída no início deste mandato, que é acompanhar o setor empresarial local, local e regional. É evidente que nos últimos anos nós temos estado a presenciar a um desvirtuar daquilo que eram as competências fundamentais e essenciais que as autarquias e da administração local tinha no nosso país, em que um conjunto de competências, nomeadamente na questão das águas, dos resíduos, mas, entre outras, portanto, está a ser desviada para empresas que são criadas, empresas municipais, intermunicipais, regionais, etc. E, posteriormente, também temos estado a perceber que existe, digamos que o chamado de competências e também não pelas autarquias, mas principalmente do governo, nomeadamente na área da educação, da segurança social, inclusive de algumas questões de saúde. E isto temos que, nós, enquanto sindicato, que atuamos neste setor, portanto, temos que perceber esta dinâmica e, apesar de não concordarmos com o mesmo, portanto, vamos ter que atuar no mesmo, porque, de facto, existem muitos trabalhadores que precisam da nossa ajuda, do nosso apoio e, de certa forma, portanto, ajudando esses trabalhadores iremos também a ajudar-nos a nós próprios, enquanto sindicato e enquanto dirigentes e ativistas. Isto é necessário que nós possamos fazer aqui uma certa introspeção naquilo que é a forma como nós trabalhamos neste setor, mas, nestas circunstâncias, julgo que nós teremos que ponderar, de facto, a forma como nós temos que encarar este setor no futuro. O importante nisto é a perspectiva reivindicativa que nós precisamos de ter neste mesmo setor. E nós não podemos esperar que se resolvam os problemas das empresas municipais e intermunicipais através apenas de negociação de acordos coletivos, sejam os acordos da empresa ou outro, mas que esses acordos que sejam assinados devido à postura reivindicativa que nós possamos incluir neste setor. E é neste momento é que nós vamos ter que encarar isto de uma maneira diferente. Nós vamos ter que deixar de ter sem de estar com estes trabalhadores, nós vamos ter que continuar e reforçar aquilo que é a nossa intervenção, porque, desta forma, iremos ter uma percepção melhor daquilo que se passa ao nosso redor e que, efetivamente, se consegue, de certa maneira, também sindicalizar. Falou-se na VEOL e a VEOL hoje está na boca do mundo, mas é um exemplo concreto disto. Portanto, é uma empresa que, após o contacto, após a interação com os trabalhadores, após os trabalhadores perceberem que é connosco que eles podem contar para a tentativa da resolução dos seus problemas, dos problemas dos trabalhadores, aí sim, portanto, aconteceu que eles começaram a se sindicalizar e começaram a confiar neste sindicato que, quer a gente queira, quer não, mas acho que todos nós queremos, é o maior sindicato do nosso país. Vamos trabalhar com os trabalhadores, temos um mundo pela frente neste setor com muitos problemas em que os trabalhadores necessitam do nosso trabalho e do nosso apoio e, ajudando-nos estes trabalhadores, estamos a ajudar-nos a nós próprios. Temos que ir para os locais de trabalho com toda a confiança. Vamos ao trabalho, a luta continua, viva o STAW! Aplausos